Bem-vindo a BH, bem-vindo a BH O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Vai, vai Eu já não quero surpresas Pra última hora Fale agora Sem dizer que amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que sou Deus Sem dizer que amor Pegue minha mão E me diz enfim que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sempre o amor é igual Como o tempo que voa Pega o pica Da putaria eu largo nunca Isso que interessa Piranha jogando E vagabundo de peça Piranha jogando É o que interessa Caralho Se você desiste amor Olhe bem pra mim Se me diz enfim que sou Deus É com o pica Eu vivi tanta putaria De janeiro a janeiro Virei cafetão Abri um puteiro Vi vários bundão Jogando por dinheiro É que as puta que nós tem Diferenciada O cachê é caro Mas pra nós ela dá de graça É que as do job que nós tem Diferenciada O cachê é caro Mas pra nós ela dá de graça O cachê é caro Visão Visão DJ Diogo Aguilar Fala pra elas todas Bem-vindo a BH Bem-vindo a BH DJ Menor NPC Espavado Magrim Salt Park Purim É nós caralho BH é quem?